O convidado é nada mais, nada menos do que... Emanuel Silva. Nem mais, é o nosso convidado. Não está-se a rir, não está cá, não está-se a rir, não está cá. Tem que ser, tem que ser. Ora, temos hoje mais este convidado. Depois do Sérgio e da Daniela, trazemos mais outro artista graciosense. Neste caso, o Emanuel. Olá, boa tarde, Emanuel. Muito boa tarde, os dois. Boa tarde, eu o Tiago. Muito obrigado por teres aceito o convite a estar aqui presente no nosso especial A22013. Como é que vai essa vida de cantoria aqui? Como é que este ano? Sei que vais fazer Passagem da Ribeirinha, não é? Sim, portanto, eu agora estou na preparação, estou a ensaiar. E este ano fui convidado para cantar na Ribeirinha. Vou fazer já Passagem da Ribeirinha. E também fazer o Carnaval Tô. Ora bem. E então, vamos exatamente começar pela Marcha da Ribeirinha, depois voltamos à conversa. Está bom? Até já. Então, Marcha da Ribeirinha. Vem ao ver a Ribeirinha. Vem ao ver o que é que há. O conjunto musical para o povo alegrar. Vem ao ver as virtudes que connosco quer ficar. Vem ao ver a Ribeirinha. Vem ao ver o nosso amor, a vontade de tocar. Vem ao ver a Ribeirinha. Vem ao ver o nosso amor, a vontade de tocar. Vem ao ver o nosso amor, a vontade de tocar. Vem ao ver o nosso amor. Nossa Senhora da Esperança É uma santa popular A nossa querida terra O povo vem nos ajudar O garanjo e o turismo Sempre virado pro mar Minha liga patueira A nossa protetora Desde o bairro do meu lugar O grupo da Ribeirinha Pensa a Senhora da Esperança Graciosa a sua ilha A mostrar-te também dança Viva a nossa amizade E a nossa oriência Viva o nosso rio futuro Viva a nossa liga ilha Que trago no forense A nossa liga ilha A nossa liga ilha A nossa liga ilha Que trago no forense A Ribeirinha pertence A Portugal que trago no forense É o lugar da graciosa Ruiz da terra dos amores Viva o nosso lugar Terra de tanta doresa É a paz que nos rodai É a paz que nos rodai Nesta terra portuguesa É a paz que nos rodai Canta e encanta os graciosenses Este ano vai cantar na Ribeirinha O que é que vais esperar Daquelas pessoas da Ribeirinha Que te vão ouvir? Espero que gostem Senão que se calhar Só que canto a passagem de ano E eu canto também A certeza vão gostar, não é? Espero bem que sim Portanto estou a trabalhar para eles Tenho muitas músicas novas Por isso não há como não gostarem Exatamente Já agora tens músicas novas Quais são as músicas novas que tens agora? Na verdade eu não dou as todas Sim, duas ou três novas Portanto, Viva as Mulheres Obrigada Mãe Querida Portanto, as músicas que eu conheci agora Foram de Zé Malhoa De Viapazão E por aí fora Onde é que estas músicas Obviamente com o teu instrumento Com o playback instrumental E com a tua voz Foram gravadas ontem? Portanto, as músicas que vamos apresentar hoje aqui Foram gravadas com um amigo meu Do Fernando Costa Este carnaval também está pensado na Ribeirinha, não é? Onde tu vais atuar? Ou ainda não tens? Sim, sim Portanto, já estamos no contrato Ele vai sempre na Ribeirinha Se as pessoas lá não me fizerem fora Porque o meu primeiro pai É lá que eu vou passar o carnaval No ano passado foi na Luz Foi lá fazer uma gravação Engraçada com o Emanuel Ele diz Para as pessoas verem dançar Que se ia filmar E a sala automaticamente encheve Não, vou 10 segundos Emanuel Quando é que começou esta Digamos, esta paixão Este bicho pela música? Isso já foi há muitos anos Portanto, já foram para aí Há 20 tal anos E passaste por diversos conjuntos Ou foi sempre a sol? Não, não No princípio era com conjuntos Portanto, aí comecei a cantar No Graciosa Futebol Clube Com o Ritmo 2001 Foi um conjunto que formámos No Graciosa Futebol Clube De seguida fomos para a Luz Onde cantei nos Oportunos E por aí fora O conjunto mudou de nome Várias vezes E depois Como eu gostava muito de dançar No carnaval Desisti de cantar Mas também estiveste nos Strangers Sim, sim, também Passei pelos Strangers Portanto, mesmo por Uma curta Portanto, a passagem foi curta Foi numa passagem No Maripo E numa ida Numa ida ao Pico também Atuei pelos Strangers E vamos ouvir aqui mais uma música E foi o percurso de pré-jar Sim, hoje desisti Desisti Nessa altura desisti então De cantar Para aproveitar melhor o carnaval Na sala Inversar o palco na sala E agora O ano passado Ou há dois anos Regressei novamente E depois vamos falar das coisas também Mas vamos ouvir mais Para ti Não quer dizer que Tens em sítio pior que 2012 Mas Com a crise Já sabe tocar todos Mas este ano Foste a várias festas Sim, nesse sentido Para cá foi bom Qual é as festas Que estiveste a atuar este ano? Portanto, eu estive em São Mateus Estive na Sela de Saúde Carapacho E Luz Muito bem Este ano Na Luz Portanto, para já 2013 Foi um ano Na parte musical Um ano positivo Sim, na parte musical Sim 2014 Igual Ao Maif Não é? Sim Projetos é que gostaria De desenvolver no próximo ano E de cantar às festas novamente Se pudeste ser cantar Nas festas todas Quem sabe Quem sabe E agora Este ano passado já Apostava muito nos artistas Da Graciosa E para o ano Vão apostar mais Cada vez mais Devemos fazer assim Primeiro os nossos E depois os outros Ora, vamos já O nosso vilano é aqui na rádio E o nosso programa é assim E nunca nos dermos mal por isso Sempre dermos bem Exato Agora vamos fazer 25 anos para o ano É verdade, é mais 2014 também Também é um ano positivo Exato Alegre, não é? Quais são os temas Que as pessoas mais pedem Para ouvir? Ou quais são os temas Que fazes questão De interpretar? Portanto, tem que ser Aquelas músicas Que caem de pressa No ouvido das pessoas Uma música Que ninguém A conhece parte Nenhuma As pessoas Ficam a ouvir a música E ainda vão dançar E já agora Quando acontece assim Começas a cantar uma música E ninguém vai dançar O que é que fazes? Tens de escutar a música? Não Não Estás ali a tocar Iê Iê Ah, mas fica a vir o corpo Bá, eu estou com o corpo Para alegria Uma carreira Bom O que tem de fazer É pedir às pessoas Para vir e dançar Mas já agora Portanto Cantas a música Mais pequena Não é? Sim, sim Nesse caso Nesse caso Se calhar Canto a música Só uma vez Vejo que as pessoas Não vêm dançar Estou com a música Só uma vez E mudas o ritmo Exatamente Muto música O público Graciosense É exigente Não é? Às vezes É preciso quase Arrancá-los a pé Respeito Para ir dançar Sim E agora é mais difícil Antigamente Não era assim Antigamente Aqui no tempo do L Esperava-se À vez Para ir dançar Nessa altura Faziam filha Para apanhar Uma mulher Agora fazem filha Para não Fazem filha Para o bar Agora se calhar As mulheres Fazem filha Para apanhar Uma mulher Para o bar É verdade Ingo Manuel Não sei se queres Fazer alguns agradecimentos Antes da música Sim, portanto Esta música Queria Dedicá-la em especial À minha mãe E Queria agradecer Também Aos contrabanda Que gravaram A Marcha da Ribeirinha Para eu poder cantar Este Carnaval na Ribeirinha Queria agradecer Aos contrabanda Queria agradecer Também ao Fernando Costa De ter feito esta gravação Comigo E agradecer também A Rádio Graciosa O convite que foi feito Nós é que agradecemos A vossa presença Como sempre A vossa artistas graciosas Que são sempre Os nossos pilares Os nossos pilares Boa tarde Ou boa noite E até em uma próxima E bom ano Para ti também Bom ano Obrigado Obrigado